Música 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 Daman, 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 eu te p понад . . . . . . Olha a barriga Tenso Não vai atrapalhar não Vai cair na frente já Agora Olha aquela descida lá Ah, bati-fudei, tem um carro lá, velho Sempre bate-pizando aqui Olha a sua filha da puta justa lá, ó Volta aqui agora Volta aqui, não é uma pena Volta aqui, não é uma pena Sempre bate-pizando aqui Tá dezoito já Tem uma caca aqui, não É, mas calma de volta, calma Do outro tá aí Olha aí, ó Vai com o outro aí Tô mal pra cá, tô mal pra cá Tô mal pra cá É, com a gente, tô dentro de 10 É, com a gente, tô dentro de 10, ó Isso, isso, isso Foi bem aqui